A rinite é uma doença que afeta a mucosa do nasal. Ela é caracterizada principalmente por espirros, coceira no nariz, sintomas de obstrução, falta de ar em função da obstrução. Às vezes o paciente pode sangrar o nariz também, pode ter sintomas de lacrimejamento ocular associado. Ela é principalmente desencadeada por fatores alérgicos. Então, é quando o paciente entra em contato, por exemplo, com um gato, um cachorro, ou cheiros fortes, ou diferença de temperatura. O paciente, quando muda o tempo, sente esses sintomas. Ela afeta a qualidade de vida do paciente na medida que você não consegue exercer suas atividades de vida diária, de forma plena. Quando você vai dormir, começa a tossir por gotejamento do nariz. As principais formas de tratamento é evitar a exposição ao que desencadeia as suas crises. E corticoide nasal, que é fornecido também pelo Sistema Único de Saúde, pela farmácia popular.